Olá pessoal, eu sou um repórter, fala sério, eu estou com o Edilson aqui, aqui na UPA, o teu pai faleceu, não foi? Com certeza. Ele é conhecido lá como Zé do Ouro. Zé do Ouro, ele tinha quantos anos? 70. Ele já estava um pouco doentado? Ele estava com problema de próstata e com pedra no rim. Com pedra no rim? E isso aconteceu hoje? Já vinha vários dias que ele já sentindo dores, aí veio para a UPA, foi detectado, ele fez exame, aí o quadro dele não melhorou, aí a gente trouxe, aí quando chegou hoje, infelizmente mesmo, ele veio à óbita. Caramba, e quantos filhos ele tinha? Rapaz, se for contar, entre os que morreram, só os que estão vivos. Total. Tem bem uns 15. É mesmo, é? É, era bem uns 15. Ele tinha propriedade do lado de lá? Rapaz, futuramente ele tinha um terreno. É. Ele não é homem de muita riqueza, não. Era pessoa simples da roça, entendeu? Ele morava só? No momento ele estava morando só, só que esses dias que ele adoeceu, ele foi lá para casa. Aí você estava cuidando dele? Aí nós estávamos cuidando dele. Eu reuniamos com a mira, aí um dia, outro dia, outro dia, outro, e ficava dividindo, reabrasado. Então fala, o velório vai ser onde? O velório vai ser em minha casa, lá em Vaza da Laje, município de Jacopim. Amanhã, provavelmente tarde, o horário certo eu não sei não, lá para umas 3 ou 2 horas. Sepultamento. É. Vai ser onde? Lá mesmo? Na minha casa, lá em Vaza da Laje, próximo do supermercado. E o sepultamento? O enterro vai ser em Sapucaia. Sapucaia. É. Ok. Que Deus possa comportar você e toda a sua família, viu? Muito obrigado. Retorna aí nos estúdios.